Música A maior fonte de informação da polícia são os presídios. Estou contando pela primeira vez esses fatos que a memória trai. Eu não uso óleo de peroba, ainda me lembro que eu falei para ele, não tem o cara de pau. Eu falei, puxa vida, será que eu vou ou não vou? É aquele negócio. Ele exerceu dois mandatos e no Senado foi figura de destaque. Romeu Tuma, considerado detentor de muitos segredos do período mais recente da República Brasileira, faleceu em outubro de 2010. Histórias Contadas havia programado uma segunda entrevista com o senador quando o coração interrompeu a trajetória do político em plena campanha para a reeleição. Fica, porém, o registro do personagem, o homem profundamente marcado pelas suas origens e a versão dele para alguns episódios da história do país. Música Em 2006, numa operação sem precedentes, o Brasil resgatou cerca de 3 mil pessoas vítimas do bombardeio no sul do Líbano. Há mais de um século, o Oriente Médio vem sendo o palco de conflitos armados. Calcula-se que 30 milhões de brasileiros são descendentes de imigrantes dessa região. Música Muitos chegaram aqui de navio, em busca de vida nova. Assim começa a história da família Tuma no nosso país. Música Meu pai veio com uma família foragida do domínio otomano, na cidade de Homs, na Síria. Eles chegaram ao Brasil e praticamente com uma desgraça que ocorreu no navio, de onde eles estavam chegando ao Brasil, meu avô foi assaltado e morto, desapareceu durante a viagem. Minha avó, com os filhos, meu pai tinha 10 anos na época, foi seguindo, porque eles vieram para a América. Quando chegou no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, esse final de viagem, ela disse, mas eu comprei passagem para a América. Então, eu disse, não, a América foi todos esses países porque nós passamos, depois da África, passaram pela África e chegaram ao Brasil. Aí ela, meio desesperada, sem dinheiro, procurou alguém da colônia que já vivia no Rio Grande do Sul, encontrou uma família de Pelotas. Em Pelotas, a família Tuma recebeu o apoio de outros imigrantes. Zic virou Zeca e aprendeu o ofício de sapateiro. Não era um sapato industrializado, mas manual, arte manual. E ele sempre contava que tinha a alegria de fazer as botas, aqueles sapatos das atrizes que iam se exibir nos palcos de Pelotas, vindos da Europa, e ele desenvolveu essa atividade. Tanto é que, quando nós éramos criança, nunca o sapato nosso foi parar na sapataria. Ele tinha todo o equipamento para trocar a sola, consertar. Meu pai. Sua habilidade virou motivo de orgulho para seus descendentes. Ele chegou a jogar no time do Grêmio Esportivo Brasil. Um time muito bom, apaixonado, amante de futebol. Tanto é que levou, trouxe para São Paulo um corintiano roxo e todos nós entramos a dele. Zeca, no entanto, sonhava com um futuro melhor para os seus. E assim mudou para São Paulo, justo onde estava a maior colônia de sírios e libaneses, quase todos comerciantes. São Paulo era um convite permanente ao imigrante. Os imigrantes, em várias cidades, se espalharam quando chegaram, momento difícil, perseguição otomana, turca, na região do Oriente. Então, a maioria fugiu para o Brasil. E a cidade de Roms, o grande número de imigrantes vieram morar em São Paulo. Tanto é que tem um clube fundado por eles. Meu pai é um dos fundadores do Clube Roms em São Paulo, que tem uma tradição mesmo na colônia brasileira. A minha mãe, ela nasceu em Mococa. Interessante a história que minha avó contava, por que que deu o nome da América. Que ela chamava América, Trabuzzi e depois Tuma, com o casamento. Então, quando ela nasceu, batizaram com o nome de América, em homenagem à recepção que tiveram no Brasil. Eu nasci em São Paulo, na rua 25 de Março. Onde a colônia árabe tem, praticamente, até hoje, sua concentração. Nasci em 1931, numa vila. O meu pai tinha uma loja, uma loja razoavelmente de armarinhos, com os dois irmãos, e estourou a guerra. Eles tinham comprado um navio inteiro daqueles clipes que abotoavam antigamente. E esse navio foi afundado pelos alemães. Então, não tinha seguro, nada. Eles praticamente perderam tudo que era pagamento adiantado para a Alemanha. E daí, para frente, ele começou com o caixeiro viajante, lutar. E montou... Nós montamos, por uma representação que ele tinha, com uma tecelagem em Blumenau, Santa Catarina. E, durante a guerra, o dono, com ameaça de intervenção, colocou uma parcela em nome do meu pai, que, imediatamente, ao término da guerra, devolveu, sem nenhum constrangimento, dentro da dignidade que ele sempre nos orientou e criou. O jovem Romeu Tuma estudou contabilidade e ajudava nos negócios da família. Nós montamos uma confecção e um atacado de cama, mesa e banho. Era uma coisa espetacular, porque você vendia a esperança de felicidade para as noivas, para as moças que nos procuravam para montar um enxoval. Nós tínhamos alguns clientes que montavam pacotes de enxovais, com toalhas. Era uma loja? Era um armazém grande, com depósito e uma loja. Mas tinha um atacado muito grande. Como se chamava? Santa Catarina. Santa Catarina. Confecções Santa Catarina. Então, a gente fabricava roupões de banho. Eu gostava de fabricar lençóis com alguns enfeites para agradar os olhos da noiva. E fazia a franha de um lado, o tecido normal, do outro lado, para esquentar a orelha de quem pudesse comprar esses produtos. Apesar da criatividade no trato com os clientes, ele logo tomaria um outro rumo. Quando servia ao exército, o contato com um amigo abriu as portas do que viria a ser a sua futura vocação. Quando eu terminei o CPUR, fiz o seu exército, fiz o estágio no quartel e conheci um delegado de polícia. Tinha dois da minha turma. Ele era estagiário, porque ainda não tinha feito concurso. E como eu tinha terminado o segundo grau em contabilidade, tinha que esperar quase um ano para fazer o vestibular em direito. Ele falou, tem um curso da escola de polícia para investigador. Você não vai fazer quando você ganha esse tempo, vai aprender. Eu falei, eu não entendo nada de polícia. Eles eram policiais entusiasmados, a velha guarda. Acabei me matriculando. Cheguei lá, estava fechando a matrícula. Aí ele falou, já fechou aqui, não dá mais tempo. Ele falou, puxa, que pena. Já eram seis horas. Eram seis e cinco, era até as seis. Falei, você tem curso secundário? Não tem, não. Então vamos abrir uma exceção aqui, que a gente tem que melhorar a qualidade dos policiais. Porque antigamente, infelizmente, conseguiam, às vezes, a prova testemunhal, que ela é prostituta das provas, porque a própria confissão, ela pode ser mudada a qualquer tempo, se for conseguida, por qualquer meio de força, de apavoramento do marginal, do criminoso, e desmontava na hora do julgamento. Porque o juiz perguntava, eu fui obrigado a falar isso, porque o policial pautratou, qualquer outra coisa. Eu falei logo para acabar com qualquer tipo de constrangimento. Então eles queriam melhorar a qualificação, um mundo novo de jovens que pudesse, por vocação, ingressar e fui. O senhor ingressou que ano? Eu ingressei em 52, eu acho. Quando eu terminei o seu PUR e o estágio, eu fiz a escola. E depois, quando terminou a escola, tinha um concurso. Falei, não vou fazer o concurso, eu tenho que ajudar meu pai, tenho comércio, eu fazia a contabilidade da empresa, da firma. E faz, faz para ver como é que é. Fiz o concurso, passei, selecionaram para um departamento especializado, 10 investigadores, e eu estava entre eles. Eu falei, puxa vida, será que eu vou ou não vou? É aquele negócio. Provado no concurso para investigador, Tuma ainda vivenciou uma época romântica de bandidos famosos como Meneghete. Os métodos à polícia eram de poucos recursos técnicos, as provas dos crimes quase sempre fundamentadas em testemunhos e confissões. Na academia, você começou a sentir o que é o despertar de uma vocação depois dos 20 anos. Sempre em São Paulo? Sempre, tudo em São Paulo. Sempre em São Paulo. Então, eu fiz o concurso, ingressei, trabalhava à noite, porque tinha um platão noturno, das seis à meia-noite. Buscai informações. E trabalhei comigo, trabalhava um investigador, que era aluno da faculdade de onontologia. e ele tinha a cadeira de onontocriminal. Então, eu ficava com ele, ele ficava fazendo os gráficos de localização de crime, de como investigava através da arcada dentária. Então, foi despertando em mim, principalmente, um desejo de conhecer mais profundamente a polícia científica, aquela que traz a qualificação de um bom inquérito. No próximo bloco, Romeu Tuma relembra os anos de chumbo da ditadura. Diante do poderio militar, as leis e as instituições civis valiam quase nada. Qual o ponto de vista de quem, como policial civil de carreira, trabalhava do lado da repressão? Histórias Contadas volta já.